Vocês acreditam em predestinação, karma, profecia ou como queiram o chamar no futebol? Os primeiros 90 minutos da decisão do Campeonato Sergipano tiveram um roteiro que parecia filme repetido. Vamos aos detalhes do jogo para explicar melhor. Bom, se tinha uma coisa que estava diferente foi o calor matinarro de um domingo itabaianense. Coloquei até meus óculos aqui porque o sol está grande. Até o goleirão Léo do Tricolor da Serra precisou usar um boné, isso mesmo, para se proteger do sol. A gente sabia que isso era muito sol quente, né? Acabamos usando um boné aqui para ajudar, né? Mas o calor não espantou a torcida que lotou o Mendonçã em uma festa bonita de se ver. E com o apito inicial começam as coincidências. O Confiança até então no Campeonato Sergipano de 2023 só havia perdido para uma equipe. Justamente o Itabaiana, na primeira fase, no mesmo estádio. Na partida deste domingo, quem apareceu para marcar o primeiro gol do Tricolor da Serra? O Thiago, de frente para o gol, se antecipando ao lateral Felipe Borges. O mesmo Thiago que lá na primeira fase também abriu o placar para o Itabaiana contra o Confiança. Fim de primeiro tempo e a torcida fazia festa numa indunção, parecia até balneário em final de semana. Na segunda etapa, o treinador Ferreira decidiu colocar em campo o atacante Bambam no lugar do Thiago. E aí, amigo, o roteiro se repetiu. Com o pé calibrado, Bambam mandou um balaço em direção ao gol do Confiança para dar números finais à partida. Vocês lembram do desfecho da primeira partida entre Itabaiana e Confiança pela primeira fase? Pois é, o Bambam também havia saído do banco não só para fazer um mero gol, mas sim um golaço no patamar do mesmo gol dessa final. Restam agora 90 minutos finais em outro campo com um novo capítulo para ser escrito. Se nos jogos recentes o Itabaiana leva vantagem, nas últimas vezes em que as equipes se enfrentaram em fase final do Sergipão, a equipe proletária levou a melhor. No Batistão, Confiança está sem perder a 12 jogos, mas vai precisar de 3 gols de diferença para sair com a taça na mão, um placar que até agora o Tremendão não sofreu na temporada. Por enquanto, a taça está quase sendo embarcada para a Princesa da Serra, até que o Confiança prove o contrário. Dance, dance, para frente, para trás, para frente, para trás, para trás.